E a Justiça Eleitoral fez nesta sexta-feira uma audiência da ação que pede a cassação do mandato do vereador Fábio Marcondes de Rio Preto. Ele é investigado por compra de votos na última eleição. Alvo de denúncia do Ministério Público, o vereador Fábio Marcondes, eleito no ano passado como o vereador mais votado da cidade, com mais de 8 mil votos, corre o risco de ter o mandato cassado. Nesta sexta-feira, uma audiência ouviu testemunhas a favor e de acusação do parlamentar. Segundo a Justiça Eleitoral, durante a audiência, as testemunhas confirmaram o suposto esquema de compra de votos na campanha de Fábio Marcondes. Para a promotoria, existem elementos para a condenação. Agora, o Ministério Público e a defesa do parlamentar têm 48 horas para apresentar alegações finais do processo. Depois desse prazo, a ação vai para a sentença do juiz, que terá três dias para decidir o processo.